E hoje mais uma gringa russa nos falando um pouco da sua experiência no Brasil E se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem daquele ritual todo Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as minhas notificações para receber todos os nossos próximos vídeos E então vamos a isso Ela é professora de arte no Brasil Ela é russa, professora de arte, mas será que leciona no Brasil? Porque se leciona no Brasil isso é muito legal Meus queridos, bom dia, olá Hoje eu vou contar 5 coisas maravilhosas no Brasil Que simplesmente são melhores no mundo Isso é minha experiência E se você não concorda, foi também sua própria experiência Mas eu conto agora mesmo a minha primeira coisa Que simplesmente é excelente no Brasil São dentistas Não, isso eu já tinha E depois dizem que normalmente os dentistas ganham muito bem no Brasil Não sei se é no Brasil ou no mundo todo Mas dizem que dentistas ganham muito bem E também é meio caro ir ao dentista, né? Mas sim com dente bonita Mas meus queridos, tem que manter com o tempo E vou contar pra vocês uma coisa Classe média na Rússia e média alta Não tem dente branquinho e corrigido Tão lindos como no Brasil E quando eu cheguei a primeira vez no Brasil Foi em 2010 Isso que me, sabe, bateu nos meus olhos Dentes maravilhosos dos brasileiros Eu pensei que é natural Que ele já nasce com dente bonita Em 2010 foi a primeira vez que ela viajou para o Brasil Incrível Deve ter passado por muitas experiências já E depois eu visitei no mesmo ano Eu era turista, né? Achei dentista Jesus Cristo quis dizer Ela achou muita coisa para trabalhar Muito legal Atendimento excelente Voltei para a Suíça Porque nessa época trabalhei na Suíça E sabe que eu comecei perceber Que a dente dos suissos realmente um desastre Além de custar muito, muito caro Porque a dente, nenhuma Como chama? Segurança, né? Plano de saúde, desculpa Plano de saúde não cobra dentes Aqui no Brasil sim Se você tem plano de saúde Dente também está dentro, né? E na Suíça... Caraca, eu nem sabia dessa Não sabia dessa, realmente É incrível E eu acho que para os brasileiros Isso já virou vício Tipo, cuidar dos dentes é realmente um vício Mas em outros países É realmente por causa das condições Como dizem que Dentistas cobram muito caro E também O fato deles receberem BN Porque uma vez eu fui a um dentista Acá em Mozambique Eu perguntei tipo Quanto era para colocar assim Aparelhos ortodônticos, né? Eles disseram que cobravam Quarenta mil medicais Quarenta mil medicais em reais Acho que é uma coisa de Mais de três... Três mil... Mais ou menos Três mil e quinhentos reais Para colocar o que? O aparelho ortodôntico Então deixa aí nos comentários Se o preço é equivalente Ou se no Brasil é mais barato Deixa aí nos comentários Não Porque viu E fica muito, muito caro Para isso Eles vão se tratar fora do país Né? Em algum lugar Até na Tailândia Na Rússia Ou em qualquer lugar Qualidade Qualidade Uma minha colega Uma vez voltou Com pedacinhos Rosinhas Sabe? Espalhados na raiz Dos dentes Desculpa Hoje Um pouco medical Né? E eu perguntei O que que aconteceu? Você esqueceu Depois doce Comer doce Escovar dente Até que eu comentei Ela disse Não Eu fui no dentista E vejo que meus dentes Sensíveis Eles colocaram Essa porra Eu disse Provisória Ela disse Não Permanente Imagina isso Gente E vocês Têm aqui dentistas Já tem pau Maravilhosos Excelente Eu conheço Muitos russos Aqui Que moram aqui E também Russos Da Embaixada da Rússia Eu vou focar agora Que adoram Visitar dentistas Aqui E faz questão Não sair do Brasil Até tratar tudo Parabéns Caraca Segunda coisa Eu coloquei Visitar doutores Porque aqui Estudava Estudava E ao mesmo tempo A noite Estava Nossa Não dormia E parei de dormir No momento E divórcio Muita coisa E ao mesmo tempo Então entrei Na depressão Cheguei Na via médica Doutora Suíça E sabe que Ela me falou Olha Se você não tem Capacidade De fazer Seu trabalho Você pode Vender Sandwiches Eu gostei Eu gostei Até agora Eu lembro E hoje Eu troquei Essa Doutora Porque eu cheguei Em casa Eu chorei Com louca Já que Foi meio Ofensivo Se você não tem Capacidade De fazer Meu trabalho Você pode Vender Sandwiches Eu acho Que ia Aumentar A depressão Dela Não é possível Rasgar Todos Meus Documentos Suíços Estava revoltada E graças a Deus Eu encontrei Outro Doutor Do Irã Irã Irãiano Que disse Para mim Outra coisa Ele falou Júlia Você é Artista Sabe Por que Você é Deprima Porque Você faz Coisas No banco Muito organizado Eu entendo Mas Você Abandonou Pintar Olha Para mim Agora Isso aí E graças a Esse estrangeiro Também Tomei Várias Decisões Certas Meus Amigos Doutores Aqui No Brasil Quando Eu Veio No Brasil Ver Doutores Um minuto Depois Eu sinto Que eles Me tratam Melhor Que Minha Própria Mãe Vocês Têm Sorte Isso Pode Me Acreditar E Não Vou Contar Como Eu Fui Nos Doutores Da Rússia Eles São Bons Doutores Mas Às Vez Muito Sérios Rígidos Mas Aqui Mais Calorosos Não Vou Dizer Que Nada Sobre A Rússia Sou Russa Fazer O Que Nasci Lá Mas Doutores Brasileiros São Amores Também Deve ter a ver Com a Personalidade Dos Brasileiros Como Sempre As pessoas Dizem Que São Assim Mesmo Muito Carinhosos Muito Calorosos Então Acho Que Se Deve Também A Isso A Própria Personalidade Três Eu Coloquei Também Fora De Comum Carne Brasileira Carne Nossa Sabor Fresco Gente Sabor De Carne No Brasil E Não Sei Como Descrever Tenta Morar Fora Do Brasil Isso Meu Conselho Se Você Não Me Acredita Aqui É Melhor Melhor Do Mundo Eu Já Visitei Eu Comi Na Turquia Eu Comi Na Rússia Na Bulgária Eu Comi No Egito Na Síria Eu Fui Eu Fui Na Alemanha Na França Gente Sabe E Aqui Melhor Sabor Da Comida É Melhor Geral E Vegetarian Também Vem cá Porque Nos Países Nórdicos Não Tem Essa Variedade Carne Perfeita Aqui Depois Depois Dizem Que Um Prato Básico Dos Brasileiros Arroz Com Feijão Tem Que Ter Tipo Arroz Feijão Salada E Carne Sempre Tem Que Ter Carne Também Para Acompanhar Isso É Legal Quando E E Jeito Dele Ele Saiu Para Fumar Uma Gente Não Vou Descrever O que Eu Senti E Com Minha Comida O que Ela Sentiu Parabéns Parabéns Brasileiros Isso Que Eu Quero Me Acreditam Mas Agora Claro Que Como Esse Alcogel Blá 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 Isso Foi Bom Tudo Todo O mundo Já Mudou Se Aplicou Na Limpeza Alguns Até Depois Da Pandemia Descobriram A Importância Das Máscaras Eu Pelo Menos Eu Descobri A Importância Da Máscara Porque Antes Da Pandemia Eu Nem Colocava Máscara Quando Lutava Na Motone Indo Por Trabalho E Durante A Estrada Tem Muita Poeira Muita Poeira Mesmo Com A Máscara Meu Facilitou Bastante Apesar De Colocar O Capacete Com A Máscara Também Melhorou Bastante Amores 5 Atendimentos Nas Lojas Nas Lojas Particulares O Cabeleireiro Uma Coisa Assim Eles Te Trata Não Como Simplesmente Ser Humano Com Irmão Melhor Que Irmão Melhor Que Irmão Com Amor Da Vida Deles Mas Pode Ser Que Só No DF Pode Ser No Seu Lugar Comenta Pode Ser Que Onde Você Vá Não É Assim Mas Onde Eu Moro No DF Eu Fui No Rio Também Investido Federal Eles Tem Muito Vendedores Eles Te Tratam Super Bem Eu Não Vou Dizer Que Outros Vendedores Dos Outros Países Te Tratam Mal Não Mas Aqui Tem Outro Jeito Sabe Jeito Muito Fraternal O Carinho Esse Carinho Não Tem Eu Não Posso Morar Fora Do Brasil Agora Porque Porque Imagina Eu Vou Entrar Ah Aconteceu Na Suísta Comigo Eu Comprei Vestidos Vários Vestidos Tipo Simples De Algodão E Vendedora Comentou Que Bom Comprar Esses Vestidos Baratinhos Descartáveis Tipo Usou Jogou Sabe Cada Vestido Eu Paguei 50 Dólares Não Foi Para Mim Vestido De Usar Uma Vez Mas Eu Acho Que Essa Pessoa Da Suíça Ela Simplesmente Quis Mostrar Para Eu Gringa Não Sei Sua Superioridade Comenta Porque Até agora Eu Não Sei Por Que Ela Fez Esse Comentário Totalmente Desagradável Com Cara De Chuchu Nunca Acontece Aqui No Brasil Se Você Põe Coisa Menina Diz Nossa Você Está Linda Maravilhosa Esse Vestido De Qual Dato Sabe E Depois Se Você Diga Aqui Está Muito Apertado Aqui Está Não Bonito Ela Diz Oba Eu Vou Te Trazer Outro Que Portuguesa E Eu Sempre Aviso Olha Fala Devagar No Início Tudo Desculpa Se Qualquer Coisa E Aí Gente Mastiga Cada Palavra Para Te Explicar Foi Isso Aí Meus Amigos Parabéns Brasileiros Muito Obrigada Meus Amigos Para Escutar Se Inscrevam No Meu Canal Compartilhem Com Outros Brasileiros Eles Têm Direito De Saber O Que Nos Russos Gringos Pensamos No Brasil Também Comenta Tchau Meus Queridos Muito Obrigada Meu Acho Que Ela Se Encontrou No Brasil Porque Ela É Muito Simpática Parece Uma Pessoa Muito Simpática Também Muito Assim Então Os Brasileiros Se Encaixou Perfeitamente Por Isso Que Eu Acho Que É Por Isso Que Ela Fez Esse Vídeo Porque Onde Por Lugares Que Ela Passou Não Sentiu Muito Isso Por Isso Que Se Sentiu Muito Bem No Brasil Por Causa Do Jeito Dela Também É Muito Afetiva Espero Que Vocês Tenham Gostaram Do Vídeo Eu Eu Gostei Bastante De Essas Essas Experiências Dela Sobre O Brasil E Que Deixem Like Se Inscrevam Ative O Sim As Notificações Para Participar Todos Nos Próximos Vídeo E Fazer Para Essa Família Até O Próximo Vídeo Fui